Achei o 3, 4 que eu iniquís Aquele dado que tinha sido há tanto tempo atrás Com um exemplo de bondade e respeito E o verdadeiro amor é capaz A minha escola não tem personagem A minha escola tem gente de verdade Alguém falou do fim do mundo, do fim do mundo Já passou, vamos começar de novo E todos e todos, todos O sistema é mau, mas bem a turma é legal Viver é foda, morrer é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer um filme O sistema é mau, mas bem a turma é legal Viver é foda, morrer é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer um filme E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo Sem essas de que estou sozinho Somos mil do mais que isso Somos pingão, somos golfinho Homem serei e beijador Leão e oa e leão marinho Eu preciso e quero ter carinho Liberdade e respeito Chega de opressão Quero viver a minha vida em paz Quero um milhão de amigos Quero irmãos e irmãs Deve ser um mil do mais que eu te amo Mas a única maneira ainda De imaginar a minha vida em paz Deve ser um mil do mais que eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo 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 Eu te amo